Mais um dia que Deus nos deu, mais um dia que Ele nos permite acordar e vivermos felizes, estamos com saúde, graças a Deus. Quem está feliz? Feliz. Todo mundo aqui é feliz? É feliz, Isabel? É? Não tem ninguém triste aqui? Não tem ninguém chorando, não tem vocês que choram, não? Quem aqui chora? Vocês só vivem assim, felizes? Óbvia tem, e até o diácono viria aqui hoje. Vocês sabem quem é o diácono? É o óbvio, né? O óbvio é o diabado ali, começando com o diácono. Sabia, se houver tempo, vocês serão os diáconos da igreja, quando vocês crescerem? É, óbvio. Vocês serão os filmadores, não é? Óbvio. Vocês serão as cantoras. Se houver tempo, vocês vão ser as cantoras. Vocês vão estar cantando assim, cantando lá no marinho. Aquela voz bonita. Vocês vão ser os diáconos. O óbvio está nele assim, e chegando perto do rio, e você diz só. Está um conversa aqui dentro. Não é? Se houver tempo, quem sabe, né? Se Deus quiser, vocês serão os pastores, as pessoas que estão sabendo. Você, pegando, é, se houver tempo que Deus quiser, né? É vocês que serão os pregadores, as cantoras, as mamães, os papais. E que coisa boa, né? Se Deus permitir nós vivermos mais esse mundo. Então, todo mundo feliz? Se você está feliz, diga amém. Amém. Vixe, tão feliz não, é? Que amém mais pra mim. Se é amém, quem está feliz? Se você está feliz, diga amém. Amém. Ó, melhorou. Se você está feliz, diga amém. Amém. Aê, ó. Aê sim que é amém, né? Como é que nós foram indo, vocês lembram? Vocês lembram? Eu lembro. É. Eu lembro. Se você está feliz, bate palma. Se você está feliz, bate palma. Fique aí no seu cantinho, cumprindo o seu vizinho. E agora, imagino, bate palma. Bate palma. Bate palma. Bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Vamos tentar trabalhar com uma palma mais forte. Bate palma aí. Cumprindo o seu vizinho, cumprindo o seu vizinho. E agora, bem baixinho, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga amém. 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 Jesus te satisfaz, diga amém. Aí, qual que é a outra parte? Se tem paz no coração, perpante a mão. Quem tem paz aí no coração? Sabe o que é ter paz no coração? É não sentir medo. É não ficar com aquele medo. Não tem medo de tudo. Tem medo escuro. Tem medo de isso daqui. Olha, eu já vi uma irmã fazendo assim por conta dela. É porque eu tenho medo de tudo. Não tem medo. É. Mas, ter paz no coração, né? Quem tem paz no coração, não precisa ter medo de tudo. Aí, depois, diz assim, ó. Se você está feliz, bate os pés. Vixe, vocês não alcançam? Vai ter que ficar em pé. Se Jesus te satisfaz, bate os pés. Se Jesus te satisfaz, bate os pés. Fique aí no seu cantinho, cumprimento ao seu vizinho. E agora, até imagino, bate os pés. Bate os pés. Bate os pés. Se Jesus te satisfaz, bate os pés. É, quem não conhecia escolhido? Tão tudo conhecia? Ah, não. Então, para quem você sentar? Quem mandou você sentar? De pé, de pé. De pé, de pé. De pé, de pé. De pé, de pé. Vamos lá, hein? De pé, Silas. De pé. Ah, vai sentar, querendo pé sentado, né? Vamos lá, então. Vamos começar com a mim. Depois, bate a alma. Depois, bate os pés. E depois, nós vamos fazer os três juntos. Bater o pão, bater o pé e dizer amém. Vamos lá? É importante. Ó, cumprimento ao seu vizinho. O que é cumprimentar ao seu vizinho? É fazer assim, para o seu vizinho. Para quem está do seu lado. Seu vizinho. Seu vizinho. É ele, tá? Vamos lá? Então, nós vamos começar por qual? Por qual vocês querem começar? Com palmas. Com palmas. Então, vamos lá. Todo mundo em pé. Cuidado na hora de bater o pé. Não, meu amor, talvez. Eu bati meu pé. Forte aqui. Você é forte, né? Vamos lá? Se Jesus te satisfaz, bate palmas. Se Jesus te satisfaz, bate palmas. Se Jesus te satisfaz, bate palmas. Se Jesus te satisfaz, diga amém. E aí, no seu cantinho, cumprimenta o seu vizinho. E que agora vem, machinho, bate palmas. Bate palmas. Bate palmas. Bate palmas. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palmas. Se Jesus te satisfaz, diga amém. Se Jesus te satisfaz, diga amém. Fica aí no seu cantinho, cumprimenta o seu vizinho. E agora vem, machinho, diga amém. Fica aí no seu cantinho, cumprimenta o seu vizinho. E agora vem, machinho, bate os pés. Bate os pés. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate os pés. Agora, é os três juntos, hein? Bater as mãos, bater os pés e dizer amém. Se Jesus te satisfaz, se Jesus te satisfaz, faça os três. Se Jesus te satisfaz, faça os três. Outra vez. Fica aí no seu cantinho, cumprimenta o seu vizinho. E agora, vem, machinho, faz os três. Faz os três. Faz os três. Se Jesus te satisfaz, faz os três. É ali, ó. Legal, não é? Pode sentar agora. Descansar um pouquinho, descansar as pernas. E agora, vamos orar. Fazer oração. Falar com Deus. Nós já cantamos. Já louvamos. Louvamos ao Senhor. É bom louvar o Senhor, não é? Quando nós estamos cantando, estamos louvando o Senhor. Então, em oração eu vou falar. Com Jesus. Com Jesus. Vamos todo mundo cantar? Em oração eu vou falar. Com Jesus. Com Jesus. Em oração eu vou falar. Jesus, me ame o seu. Agora, vamos todo mundo fechar os olhos. Tá? Ninguém fique com os olhos abertos. Vamos orar e falar com Deus. Vamos orar e falar com Deus. Vamos orar e falar com Deus. Amém. 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 Não. Eu estou com minha alma, minha alma, minha dor, meu coração. Eu estou com uma criança e uma pessoa que eu não estou praticando. Eu estou com uma criança, eu estou com uma criança. Eu estou com uma criança. E eu, pastor, meu irmão, meu irmão, meu irmão, todos os amigos da escola, todos os amigos que eu sou. Amém. 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 Jesus me ouviu. Eu sei. Deus abençoe vocês que oraram. Podem sentar lá no lugar de vocês. Agora vamos para quem vai participar. O Mateus Abrão vai ser deprimido. É cantar. Amém. 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 confia nele e tudo fala espera o Senhor confia nele e tudo fala Deus que a pessoa é uma glória agora a Sara vai cantar e a Sara vai cantar salve 91 e a Sara e o povo é a dupla de irmãos ou não? é a dupla 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 Ele é meu rei, direito o Senhor, direito o Senhor, direito o Senhor. Ele é meu rei, direito o Senhor, direito o Senhor, direito o Senhor, ele é meu rei. De aquele que habita, esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Direi do Senhor, direito o Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor. Direi do Senhor, direito o Senhor, ele é meu rei. Direi do Senhor, direito o Senhor, ele é meu rei. Deus abençoe a Sara e o João. E você, vai cantar? É? Como que é seu nome? Boaz. 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 Que bonito o seu nome, Boaz. Cante, então. Ei do Senhor, ei do Senhor, ei do Senhor, e ei pra... Boaz. Boaz. Deus te abençoe. Deus te abençoe, era o mesmo hino, né? Salmo 91. Quem mais vai participar? Eu acho que eu perdi um papel aqui que alguém me entregou. Ah, tá aqui. Ah, são as duas. Ana Lídia e a... Maria Flora, né? Você também? Então vem cá, vamos deixar as duas cantar e depois você canta. Muitas vezes me perguntam por que eu sou tão feliz. Porque vivo só cantando, sempre, sempre a sorrir. Eu respondo com alegria, é Jesus que habitei. Sou filho de um Deus vivo, que sempre cuida de mim. Sou muito rico, sou um milionário, eu tenho o Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo, não tenho nada, mas lá nos céus tenho palácio para mim. Eu espero com alegria a volta de meu Jesus Para me levar com ele e morar no céu de luz Pois ele me prometeu lá no céu um galardão Não ali terei um novo nome, gozarei da salvação, sou muito rico, sou um milionário, eu tenho o Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo, não tenho nada, mas lá nos céus tenho um palácio para mim. E você, ó meu amigo, que está sempre a me ouvir, se tu queres ser feliz, é só a Jesus seguir. Então serás como eu, viverás sempre a cantar, serás também milionário, gozarás da salvação. Sou muito rico, sou um milionário, eu tenho o Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo, não tenho nada, mas lá nos céus tenho um palácio para mim. Olha, fazia muito tempo que eu não ouvi esse hino. Deus abençoe vocês, Maria Flora e Ana Lídia. Agora é o Lucas, vai falar um versículo, né? Espera aí. Pode falar. Amém, os que confiam no Senhor, né? Boaz, você já participou, né? É? Ou você... O Senhor é o meu. O quê? O Senhor é o meu? Então, eu entendi isso até aí. Pastor, e nada me faltará cantar? Então vem. Vem cantar que daqui a pouco vai ser o último, né? Ninguém mais vai participar, cantar, falar versículo. Você? Você? Então tá. É muito bom, é muito bom ter Jesus. Coração, andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom, bom ter Jesus no coração. Coração, andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. Coração, andar com Ele, juntinho dEle. Aí, Deus abençoe, Oliver. Débora. Depois da Débora, mais ninguém? Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verde espaço. Guia-me imensamente. As águas tranquilas. As águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande tarde pelo vale da sombra e da morte, não temerei mais algo, porque Tu estás comigo. A Tua vara e Teu canjado me consolam. Preparas uma mesa perante mim e nas presas dos meus inimigos. Um diz a minha cabeça com óleo, Teu canjado se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. 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 Deus abençoe. Bom, então, vamos lá? Quem aqui? Eu o quê? Eu não falei nada? Quem aqui quer apanhar de vara? Ah, vocês viram que não pode falar antes da gente perguntar? Todo mundo que estava aí de mão erguida, estava falando eu, eu, eu. Vai, fala, eu, eu quero apanhar de vara. Ah, vamos sentar aqui então? Olha, espera aí, espera aí, bem devagarzinho. Os menores têm que ser na frente. Vai dar para todo mundo ver, vai dar para todo mundo participar. Ó, se colocar a mão aí dentro, vai levar um choque, tá? Cuidado. Tem que ter espaço para me sentar. No chão não. No chão não. Senão você vai se puxar sua calça e sua mãe vai ficar brava com você. Chega para lá. Vamos mais para o meio? Que aí, chega para lá, chega para lá, chega. É porque o espaço está pequeno, né? Aí, Silas. Agora você senta aqui. Me dá um espaço aqui para mim sentar também. Ei, espera aí. Põe o Silas aqui, irmão. Põe o Silas. O Silas. Não, não, não. A caixa deixa aí. A caixa deixa aí. Põe o Silas ali. Aí. Aí. Ei, ei. Não é para abrir não, é um sorro. E aí, todo mundo? Melhor sentar no chão ou na cadeira? No chão é mais macio, né? Melhor do que na cadeira. Bom, vamos lá, então. Ver o que é que tem dentro dessa caixa aqui. Deixa eu ver. Todo mundo pôs a mão nela aquele dia, né? Nossa, gente. Mas tem um monte de coisa que não tinha aquele dia. Bom, olha aqui. Presta atenção. Todo mundo me ouvindo? Aqui dentro está cheio de desafios. Sabe o que é um desafio? Quem gosta de desafio? Está cheio de perguntas. E tem uns prêmios, hein? Para quem responder as perguntas. Certo? Vamos lá, então. Bom, aqui tem uns prêmios. Tem umas coisas legais aqui, uns brinquedos. Eu acho que vocês vão gostar, mas é só para quem responder, tá? Bom, tirei o primeiro aqui, hein? Você está lendo? Ou você não leu? Não, mas não tem problema. Eu gostei de ler, né? Aqui, ó. Hã? Ah, ele não sabe ler. Então, pode ver. Pode ver a vontade. Aqui, ó. Chega seu pé para lá. É. Olha, vocês vão ter que completar um versículo. Quem aqui lê a Bíblia? Quem aqui, a mamãe de vocês, lê a Bíblia para vocês todos os dias? Lê? É? Que coisa boa, né? Esse versículo, ó. Vocês vão ter que falar ele de cor. Ai, peraí que está doendo aqui. Ó. Ó, presta atenção. Presta atenção para o versículo, hein? Vamos lá? O versículo começa assim, ó. Deitei. Quem sabe esse versículo de cor? Hã? O versículo começa assim, ó. Deitei. Pega o microfone lá. Quem for falando, quem for falando vai ganhando um, vai ganhar um prêmio. Olha, esse é bonito, hein? Quem vai falar aí? O Senhor me sustentou. Não. Eu me deitei e dormi. Acordei e o Senhor me sustentou. Amém. Está certo? Hã? Ou ninguém conhecia esse versículo? Ninguém conhecia? Deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. É um versículo da Bíblia, né? Deixa eu ver aqui qual o prêmio que eu vou dar para a Sharon. Ah, mas vai ser difícil isso aqui, viu? Porque... Depois eu dou os prêmios. Pode ser? Tá. A gente vai respondendo e depois eu dou o prêmio. Tá? Lá no fim ou depois da escolinha. Vamos lá, vamos lá. Ah, esse aqui é muito fácil. Esse aqui é um versículo da Bíblia. Que começa assim. O Senhor... O Senhor... O Senhor... É o... Meu pastor e nada me faltará. Meu pastor... Quem sabe onde está escrito? Esse é o Salmo de número... Vinte e três. Vinte e três. Ó, tá ficando bom, hein? Todo mundo sabe? Sabia esse? Ah, esse aqui é difícil, hein? Esse aqui é outro versículo. Ó, tem uns hinos... Tem uns hinos para ver se a gente sabe cantar, né? É... Esse daqui é um versículo que começa assim, ó. O Senhor... Não... Não... Esse já foi, né? O Senhor... O Senhor... É... A... Minha fortaleza... Sei lá... Sei lá... Tem que saber, oi. Tem... O Senhor é... Acertou. Fala aí, Oliver. O Senhor é a força da nossa vida. Ninguém sabia esse versículo? Sabia, mas não lembrou, né? O Senhor... Vamos dizer juntos? O Senhor... O Senhor... É a força da nossa vida. O Senhor é a força da minha vida, né? Agora... Vamos ver... Deixa eu pegar o próximo aqui... É um hino... Hino... Hino amarelo... O hino diz assim, ó... Começa assim o hino... Tem que saber cantar, tá? É... É bom... Espera, espera... É muito bom ter Jesus no coração... É bom... É muito bom... É muito bom ter Jesus no coração... Andar com ele... Juntinho dele... Juntinho dele... É muito bom ter Jesus no coração... Andar com ele... Juntinho dele... É muito bom ter Jesus no coração... Todo mundo sabe esse hino? De cor? Sim... Que coisa boa... Eu acho que não vai ter prêmio para todo mundo, não... Eu achei que só alguns iriam saber, né? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos para o próximo... Para o próximo... É um versículo da Bíblia... Versículo vermelho... Que diz... Começa assim, ó... Jesus... Cristo... É... Oh, espera aí... Espera, espera aí... Espera, espera aí... Vamos ver se há algum outro... Algum outro que ainda não respondeu... O Lucas... A Débora sabe todas, né? Passa lá para o Lucas... Ó... Jesus Cristo... Jesus Cristo... É... Eternamente... Hã? Eternamente... Ele falou só uma parte do versículo... Todo mundo sabe? Vamos ajudar o Lucas... Jesus Cristo... É... É... Ontem, hoje e eternamente... Ah... Vamos mais uma vez... Bem forte... Jesus Cristo... É o mesmo... Ontem... Hoje e eternamente... Que coisa, né? Muito bonito... Muito bonito mesmo esse versículo... Agora... Espera aí... Espera aí... Agora... É uma pergunta... De um personagem da Bíblia... Uma pergunta preta... Preta... Ó... Aquele... Quem é aquele... Estão prestando atenção? Todo mundo? Ó o diácono aí, hein? Aquele homem... Espera aí... Eles conversarem aqui... Conversarem bastante... Vamos... Posso falar? Aquele homem... Que derrubou o templo... Com as próprias mãos... Qual o nome dele? Não... Ixi... Bem longe... Não... Longe... 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 Não... Não... Vocês... Ana Vitória sabe? Não são... Hã? Não são... Não são... Gente... Vocês responderam... Que Jesus... Derrubou o templo... Com as mãos? Teve gente... Quem que era aquele homem... Que teve força? Sansão... Sansão... Ela sabia, né? Porque você... Esqueceu... Às vezes a gente esquece... Oi... É verdade... Em três dias levantarei... É verdade... É verdade... Você deu sorte... Que arrumou um bom advogado... Viu... Derrubar esse templo... Eu não lembrava dessa... Tá certo... Que ele... Derrubar esse templo... Em três dias levantarei... Ela agradecendo... Obrigado... Fala pra ele... Obrigado... Obrigado... É... Tá vendo... Ela sabia o que eu não sabia... Esse... Outro corinho... Outro corinho... Outro corinho... Esse daqui é difícil... É difícil... Ninguém sabe... Corinho amarelo... Diz assim, ó... Ai, meus pés... Tá doendo... Deixa eu esticar aqui... Ó... Corinho amarelo... Presta atenção... Para de conversar... Pronto... Posso falar? Ó... O diácono tá vendo, hein... E o diácono pode brigar com a gente... Se a gente estiver... Fora da ordem, tá... O versículo é assim, ó... Meu... Ó... Versículo não... O hino... Meu... Meu... E meu de novo... Meu, meu, meu... Jesus é meu... E é de a minha... 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 Meu, meu, meu... Jesus é meu... Meu, meu... Jesus é meu... Meu, meu... Jesus é meu... dia a dia ele é meu, tá errado, ei, oh, meu, meu, Jesus é meu, 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 Jesus é meu, dia a dia ele é meu, 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 Jesus é meu, um versículo vermelho, um versículo vermelho, um versículo, hein, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, cadê o microfone, microfone, ô Joaquim, tudo bem, aqui ó, aqui ela, ela, Deus amou o mundo de tal maneira que ele, Deus sofre o unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, São João 3,16, né, esse daqui é difícil, ó, esse daqui é difícil, quem gosta de pergunta difícil? Tem gente que gosta só de pergunta fácil, né, facinha, essa daqui é difícil, ó, o homem, profeta, que foi engolido... Ah, esse é fácil, o profeta, que foi engolido pela... pela baleia, né, Jonas, 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 tá certo, vocês já responderam, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ah, essa daqui é boa, essa daqui é boa, ó, o nome, o nome do profeta de Deus para esta era, não, 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 você não... Ah, ó, o Vitor, a Júlia, sabe? Irmão Brana. Quem que é o nosso profeta? Irmão Brana. O nosso profeta chama-se... William Marion Brana, é o nome dele, né, essa vocês tem que saber, Pelo amor de Deus. Essa é muito fácil. Gente, vocês estão acertando tudo? Tudo? É um corinho, hein? É um corinho, é o último. É o último para a gente terminar. Presente. Último. É um versículo. Espera aí. Espera, espera aí, espera aí. É um hino. É um hino. Que começa assim, ó. Deus, um dia. Me chamou seu amigo, hoje sou. E pra sempre onde vou, estarei com esse amor. Eu, nele sempre crer e a ele obedecer. Oh, vem Cristo descansar. Vou até meu lugar. Ah, vocês sabem, hein? E esse daqui, ó. Deixa eu ver. 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 Ah, esse aqui é bom. Esse aqui a gente canta quando a gente tá lá. Ó, vamos ver se vocês sabem. Esse daqui a gente canta quando a gente tá lá no recanto. Começa com E. Ah, eu tenho um coração. Eu tenho um coração tão belo. Eu reconcilio ser todo o Senhor. A gente ainda tem um monte aqui, mas não vai dar mais tempo, né? Vamos então levantar, sentar nos nossos lugares, com calma, olha aqui dentro, aqui dentro tem vários prêmios, vários presentes aqui dentro, aí depois da oferta, vocês procuram o diácono aqui e o diácono vai dividir para vocês, certo? Os diáconos, tá bom? Depois da oferta, combinado? Deixa eu pegar isso aqui, quem vai cantar aqui na oferta? Ô Matheus, canta aqui, vem cantar, enquanto a gente louva a Deus com as nossas ofertas, né? Aí vai, abre esses daí, vai dando um pra cada, se não der pra todo mundo hoje, depois tem mais, tá? Aí no outro domingo a gente traz pra vocês, pode cantar. Deus um dia me chamou, seu amigo hoje sou, e pra sempre aonde eu for, Estarei com meu Senhor, quero nele sempre crer, e a ele obedecer, vou em Cristo descansar, boa terra é meu lugar. Aí, Deus abençoe, tem algum aniversariante essa semana? Você? É? Mais alguém fazendo aniversário? Não, é quem fez essa semana, de domingo pra cá, ontem, né? Então vamos orar pela Mariana? Vamos orar por ela? A Mariana está completando mais um ano de vida, quantos anos? Nem ela sabe. Seis. Seis anos ela está fazendo. Então vamos fechar nossos olhos? Olhando pra cá, ó, deixa os prêmios lá e agora feche seus olhos, levanta suas mãos para orar pela Mariana. Todo mundo de olhos fechados, vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos pela vida da Mariana, por mais um ano de vida, que o Senhor dê a ela saúde, sustente a ela no corpo, na alma e no espírito, Senhor. Dá saúde para ela enquanto ela viver, que ela possa sempre trilhar nos caminhos do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe, Mariana. Aqui, ó, você vai ser a primeira a pegar uma lembrancinha ali pra você. Dá uma feminina pra... É, tá bom. Quem não lanchou vai lanchar, quem lanchou, até domingo que vem, se Deus permitiu. Bem devagarzinho, tem pra todo mundo, tá? Ficam com Deus e até domingo que vem. Ó, os menorzinhos.